Olha, eu penso que agora é hora de união. Nós vivemos uma crise, é uma crise política e econômica, portanto, duas crises ao mesmo tempo e a crise política que agrava tudo. Eu acredito que agora, com a presença do Michel Temer à frente, com a sua experiência de ter sido presidente da Câmara, presidente do maior partido do Brasil, que não é fácil, muito difícil, ele teve a competência de fazer tudo isso na sua carreira. E eu acredito que ele terá humildade suficiente para buscar a convergência. Como dizia o Luiz Guimarães, governar é a arte de saber perdoar. E eu acho que ele vai ter essa capacidade, não só de buscar os adversários, mas também toda uma base, porque nesse puro partidarismo não é fácil. E nós temos que vencer essa crise para dar resposta aos nossos todos.